Boa tarde galera, boa tarde todo mundo tá nos ouvindo também em outros outros sistemas aí né? Instagram, aqui fala seu amigo Gringo, já também do estúdio da Fariçone, via rádio, a rádio dos motociclistas, tamo aqui tomando uma erva mate vier, um abraço pro meu amigo Fernando Gomes, Sadi, né? Obrigado, abração pra galera, Fernando Gomes que é representante da erva vier aqui na região central do Rio do Sul, telefone contato cinco cinco nove 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 meia, não, nove 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 oito meia cinco sete vinte e quatro, um abração pra galera da erva vier, tá aqui tomando chimarrão, escutando uma sonzeira, isso aí mesmo, quarta-feira, dia da loucura, estamos aí, final de semana chegando, abração pra todo mundo tá nos ouvindo, hoje dia dos namorados, abração pra galera dos namorados aí, só que tá se amando, é um dia especial, ou não né? Às vezes quebra uns pratos, dia dos namorados, já vi muito isso, normal. Pessoal, não briguem hoje, os caras tem que ter paciência, as mulheres também, né? Dá um abração aí pra galera dos dias namorados aí, pra todo pessoal tá comemorando ou não, tá? Então, abração aí, acesse aí, então, você que tá, dias namorados tá chegando, né? Estamos agora nele, mas se você não comprou seu presente pra sua amiga, seu companheiro, sua companheira, tá aqui, ó, acesse www.farissouzibirradio.com, a Farissou Store, você tem a nossa loja virtual, que você vai ganhar descontos, é, frete grátis e também menores prazos de entrega, acesse então, www.farissouzibirradio.com, na Farissou Store, você encontra um presente, você não comprou seu presente das namoradas aí, pra sua companheira, seu companheiro, você que viaja com seu companheiro também, as meninas que vieram de moto, né? Pode abraçar aí, também tem um, não comprou, por exemplo, namorado, tá aqui a dica, vou dar três dicas bacanas, então, nesse vídeo, nós temos três dicas aí, bacanas, pra você comprar presente das namoradas, você não comprou ainda? Vamos lá, então, então, acesse aqui, ó, tá aqui o site do meu lado, www.farissouzibirradio.com, lá você vai ter, vamos ampliar aqui pra gente ver, ó, já coloquei lá à disposição de vocês, né, uma série de produtos aí que você vai acessando a nossa rádio, e aí na página principal, aqui tá a loja principal, pra você ver todos os acessórios que a gente tem disponível pra você em sua moto, então o Farissou Store é a loja do momento, tá? Chegou três hoje no Mercado Livre, né? Chegou três promoções bacanas pro dia dos namorados, você que ainda não comprou, você tá comemorando hoje, mas não comprou aí do seu presente pro seu amigo, pra sua namorada ou namorado motociclista, tá aqui a dica, ó, tem essa câmera bacana, já vou dizer o preço pra vocês, tá? Aqui, esse microfone pra capacete, aqui a câmera pra capacete, pra filmar as viagens do casal aí, né? Uma dica bacana, aqui o microfone também, tem um outro microfone que é, que não tá na promoção, mas aqui é pra falar entre a garupa e o motociclista, isso é bacana também, tem um raio de oito, dez metros, dá pra conversar entre si, tá? Dá pra fazer, aí bluetooth também, botar o celular aí, ver as dicas da viagem, né? Sempre as informações no capacete, no GPS direto, tá? Tem esse microfone aqui, você tem essa informação, tá? E detalhe, essa jaqueta de couro aqui, ó, masculina, opa, cadê ela? Aqui, essa jaqueta de couro masculina no preço especial, essa jaqueta, mais esse microfone pra capacete, bluetooth, mais esse, essa câmera pra capacete também com bluetooth, todos esses produtos, por menos de 200 reais, e dá pra fazer em dez vezes seu cartão com frete grátis, repito, esses três produtos, a câmera, olha lá, o microfone pra capacete e a jaqueta, cada um dos produtos, tá? Cada um deles, não é todos, cada um deles, custa menos 200 reais e dá pra parcelar em dez vezes do seu cartão, até doze vezes, depende do produto aqui, a câmera dá pra passar em doze vezes e acho que aqui o microfone também, peraí, microfone também doze vezes, tá? A jaqueta ali, vamos ver agora, então vamos, acessa então esses produtos, tá? Tá na promoção, menos de 200 reais, dá para parcelar em dez vezes com frete grátis, os três, tá? Então cada um dos produtos custa menos de 200 reais, cada um, não é todos, né? Cada um deles custa menos de 200 reais e você parcela em doze vezes aí e até dez vezes também com frete grátis. Vamos ver cada um deles pra você aí conferir? Vamos lá, rapidinho. Então acesse aí www.farissouzibirradio.com, tá? Já tá disponível na rádio, essas promoções saíram agora de tarde aqui pra mim, tá? Vamos pra câmera primeiro, essa aqui é a câmera que você acessa, esse aqui eu tô acessando a rádio já pra vocês, né? Então vamos acessar aqui a câmera, ó, tá a valor de cento e dezenove reais, tá? Vamos ver toda a estrutura da câmera, ó. Então câmera esporte, ultra HD, 4K, Wi-Fi com 13, 16 MP, é moto, pra moto, ciclista, pra mergulho e capacete, então é a prova d'água, na cor prata, tá? Tem só na versão cor prata. Cento e dezenove, essa câmera aqui tá entre duzentos, trezentos reais, cento e trinta reais que tu encontra, hoje tá na promoção, sendo bem vendida. Então à vista essa câmera aqui, ó, ela vem com vários suportes, ó. Ela vem aqui pra prova d'água, né? Aqui as instruções dela, ó. Suporte pra botar na frente do capacete. Aqui tua camarada com a câmera já na frente do capacete, tá, pessoal? Essa é a dica aí. Tá? Apenas à vista, tá? À vista por cento e dezenove reais ou em doze, até doze vezes de cento e sessenta e sete, tá? Chega grátis na terça-feira. Se for comprar hoje, chega na terça, tá? Terça da semana que vem. É a dica aí pra galera. Hoje é dia de semana mesmo, pra ver. Nós estamos já na quarta-feira, é. Chegaria semana que vem, tá? Então é a dica pro pessoal aí que tá nos assistindo aí. Nós temos então uma câmera, tá? Da GoPro aí, na câmera aí, bacana. Essa câmera é Ultra HD 4K Wi-Fi. Então pra galera que curte aí, botar no capacete, ó. Aqui tá a dica, ó. Aqui tem mais informações, dá pra botar na bicicleta, botar na... Aqui você pode colocar também na... No carro, né? Caminhão também, aí você escolhe. Aqui tá no capacete, ó. Tem várias aplicações, ó. Aqui todas as peças que vêm com ela, tá? Pra você botar no suporte. E mais importante pra nós motociclistas aí, é isso aqui, ó. Botar na frente, tá? Botar lateral, botar em cima, aí você escolhe. Mas o pessoal usa geralmente na... Na frente, tá, pessoal? E a prova d'água. 119 reais ou 12 vezes de 10 com... É... 67. É isso ou não? É... 57. 11 vezes de... 12 vezes de 11 com 57. É mó, meu amigo. Isso é o primeiro produto que nós temos aí de dica dia dos namorados. Estamos nessa batalha aí, tá? E aqui, ó. Outro produto que também tá abaixo do ZS que chegou pra gente hoje de tarde. Isso aqui é tudo produto da Fire Soul Store, tá, pessoal? Chegou pra gente aí. Nossa loja virtual lá no YouTube. Você acessa aí pelo nosso site, todos os produtos que eu tô falando. www.firesozibiradio.com, tá? Vamos ao microfone agora. Tem o microfone aqui. Bluetooth para capacetes, né? E microfone é intercomunicador. Ou seja, se dá pra ter um... Falar com outro microfone a um raio de 8 metros, se não me engano, tá? 8 a 10 metros, se não me engano, aqui, tá? Olha só que bacana. Você pode escutar seu celular, né? Dá pra escutar o GPS. Não é pra ficar escutando música. É pra escutar o GPS, pra dar informações aí. Então, fica aí Bluetooth com o seu celular. Custa R$136,80, tá? Ou à vista. Ou 12 vezes de 13 com... Deixa eu ver aqui. 13 com 50, não, 13 com 30. 13 com 30 é o valor aí. Doze vezes de 13 com 30 é o valor desse microfone. Vamos ver que bacana o microfone, ó. Olha aqui, ó. É... Geralmente o microfone tá lá custando na faixa R$200,00, R$300,00. Aqui tá R$136,00, tá? E vem com uma série de acessórios aí pra você colocar no capacete. Aqui fala da função do produto. Também a prova d'água. Você tem aqui, ó. A prova d'água, ó. Pra colocar no capacete da motoca. Fica bacana. Fácil de responder ligação. Tem um botão só pra ligações, pra receber ligações. Aqui tem os usos e atributos. Você vai ter essas informações pra você, né? E é claro, é um produto aqui do Mercado Livre, né? Nós temos a loja nossa do Mercado Livre. Você comprando esses produtos que eu tô citando pra vocês, acessando aí www.faresouzibirradio.com. Vai tá linkado os três produtos nesse vídeo aqui do YouTube, tá? E também lá no Instagram. A gente vai botar no Instagram, no Facebook agora esse vídeo. Tá listado lá todas as informações pra galera aí, tá? E mais informações aqui também, ó. Rapidinho. Além desse microfone pra capacete, além da câmera pro capacete, nós também temos esse outro produto aqui, que é o nosso... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Nossa jaqueta de cor... Tá chegando o inverno, meu amigo? Tá chegando o inverno, tá? É dia dos namorados, óbvio, você menina aí, tá nos assistindo o Motocasal, né? Você não comprou a jaqueta masculina aí pro seu namorado e não quer gastar muito, né? A jaqueta de coro tá 400, 700 reais, depende da loja. Aqui temos uma jaqueta de coro masculino Slim, tá? Por 169 reais, tá? Olha aqui, a vista 169,99, tá? Ou 5 vezes de 34 reais, sem juros, você faz aí no seu cartão, né? E compra aqui com a gente. Então acesse aí www.parissouzibirradio.com, tem essa e outras promoções chegando. Eu peguei só 3 produtos que estão na promoção agora de tarde, tá? Comprando hoje, hoje é quarta-feira, chega segunda-feira do dia 24 de junho, tá? Essa é a dica pra vocês aí, ó. E aqui tem outros modelos, não precisa comprar só esse aqui, tem outros modelos aqui, ó, também que chegam em promoção. Baixou de preço um monte de produto aqui no Mercado Livre, tá? Mas acesse aqui pelo site da rádio, você comprando aqui, né? Pela rádio, então acesse aí www.parissouzibradio.com, vai estar os links desses 3 produtos já estampados lá no site da rádio e também nesse vídeo que eu tô fazendo aqui, lá embaixo, na parte do... das informações tem os links pra esses produtos também, então fica tranquilo, meu amigo, fica tranquilo, tá? Todos os produtos dá pra você curtir, tá? Essa gola alta aqui, pessoal, ó, ela é muito boa pra proteger do frio, tá? Vocês podem ver aqui o produto, ó, ele tem uma gola alta de couro, então esse aqui é forte, sério, já vou encomendar o meu também. Esse colete que eu tô usando aqui é um colete, né, que eu comprei na rádio também. Depois eu vou falar outro vídeo e falar sobre os coletes. Como o inverno tá chegando agora, dia 21 de junho, né? Então aqui é a dica, ó, é bem legal, olha a costura dele. E tem do meu tamanho, olha só que bacana. Aqui, ó, tem os tamanhos, ó, você pode ver, tem P, M, G, 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 I, X, G, G, que é o meu caso, que eu peço mais de 5 quilos. Como é que eu sei disso, Grigo? Olha aqui, ó, lista dos tamanhos. Você vai aqui, ó, tem a lista dos tamanhos de todos os pês das pessoas, né? Para as dimensões, para todas as dimensões da sua jaqueta. Ah, então tem essa jaqueta pra gordinho? Tem. Às vezes o camarada vai na loja, vê a jaqueta fora de série, chega lá e não é do tamanho dele, né? Aqui tem outra, ó, a costura, como é que é por dentro. Então você vê aqui, ó, vamos ver como é que é a costura por dentro da jaqueta, ó, bem feita, ó, tá? E aí eu vi algum pessoal tá falando, vai, essa é aquelas que aparecem no Sansa Fenarque. Cara, eu vi tu olhar os vídeos no Sansa Fenarque, aparece o camarada com essa jaqueta, tá? Ela tem um botão nos pulsos, né? Certo? Para não entrar água, isso aqui é importante, porque não vai entrar água, ó, tem um botãozinho ali e é todo feito de couro, tá? Aqui eu tenho uma gola fechada, então, por frio, que eu tava falando, um zíper decorativo, peitoral, e o acabamento dos pulsos aí pra fechar, pra não entrar água. Pessoal que viaja aí longe, né? Aquela parte da luva que encaixa com a jaqueta, tem que ter aquela parte que fecha ali, senão entra água na jaqueta, meu amigo, né? Num frio desse que tá fazendo aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, na região Sul em geral, né? Então evita muita coisa. Uma jaqueta boa pra você ter aí, não gastar muito, né? Pra dar aquele rolé de noite só, beleza. Quero viajar com ela, beleza também, tá? Uma jaqueta boa, é costura muito bem feita, você bota seu colete depois ali, né? Bota a sua segunda pele, meu amigo, tranquilo, tá? Tranquilo. E eu vi, se não me engano, eu vi o pessoal comentando na rádio ali, na loja, que essa jaqueta tem os caras do Sansa Fionac dos Mai usando ela. Eu vou procurar, não tenho certeza aqui, é o ouvinte da rádio que falou, tá? Mas é muito parecida com o pessoal que usa, porque ela tem essa gola alta e tem esses ombros aqui, ó. Tá? Então é uma dica aí pra galera que curte ter uma jaqueta de couro, certo? Todos esses três produtos, então, nós temos aqui a nossa jaqueta, né? Nós temos lá a câmera de vídeo e também o microfone pra capacete, né? Câmera de capacete, tá, né? A prova d'água e mais essa jaqueta impermeável aqui também, tá? Eu tô vendo lá umas botas, né? Vai sair na promoção, se sair já vou colocar aqui pra vocês, mas é a dica, pessoal, pra você aí ter uma, pra você montar seus produtos, né? Pra viajar, né? Pode ir cada um desses produtos, cada um deles, tá? Essa jaqueta de couro aí, eu vou botar o preço aqui, quanto é que tá a jaqueta de couro? Tá R$169,99 ou cinco vezes R$34,00 sem juros, com frete grátis, tá? Então você aí vai receber em casa, tá? A gente tem já o sistema aí, quanto mais cedo você se cadastrar no Mercado Livre, eu trabalho mais com o Mercado Livre, tá? Mais fácil de chegar pra vocês. Pessoal, eu também tô fazendo aqui, tá? Eu já tô, já fiz o e-mail agora de tarde, vou fazer nas próximas lives, vou explicar melhor, eu tô aceitando pedido, a galera tá perguntando se eu tenho produto ou pronta entrega, não trem, tá? Porque na verdade eu trabalho vendo preços, né? Pesquisando preços e editando lá na nossa loja habitual, que é a Fire Soul Store, tá? A Fire Soul Store, pessoal, ela fica aqui na rádio, ó. Você acessa, então, www.firesozibiradio.com, tá passando aqui o nosso endereço, né? E aqui, ó, você vai clicar na rádio e vai abrir uma janela. Olha só que bacana, tem o motoqueiro fantasma ali. Dá pro James Autoretto e botar um chapéu no motoqueiro fantasma, né? Aqui tá a Fire Soul Store, que é a nossa loja virtual, aqui tá a nossa rádio, né? Tem música 24 horas aí, tá tocando agora o motor... Mas ali, ó, além de listado aqui os produtos também, ó, aqui estão os produtos listados, tem os eventos cadastrados na região sul do Brasil, ó, Santa Catarina, a galera aqui do Rio Grande do Sul também, né? O pessoal do Paraná manda cartaz aí pra gente. E aqui tem a situação das estradas, pra ver, devido às enchentes do Rio Grande do Sul, tá a situação das estradas aqui cadastrada, né? O mapa atualizado pra você não se perder aí nas estradas, não perder tempo, né? Perder a viagem, pra saber se tem bloqueio parcial ou total, dependendo da situação. E aqui, ó, tá os produtos que eu acabei de falar. Então, fica tranquilo, nesse vídeo que eu tô falando com vocês aqui, tá todos os links já lançados ali pra vocês, certo? Essa é a dica então da Fire Soul Store, né? Aqui dentro da Fire Soul Zemirádio, pra vocês. Vou ampliar aqui pra vocês verem a questão da loja. Então, olha aqui, ó, Fire Soul Store tá aqui. Se você quer comprar também seu sistema Starlink, pra instalar no seu motorhome, pra instalar na sua moto, é o vídeo que eu passei aqui, um camarada instalando Starlink na moto. Isso aí é clássico demais, primeira moto do Brasil, mandou uma abração pro Nogueira, que mandou um vídeo aqui pra gente. Cara, eu instalei, ele fez um projeto, um suporte em cima do baú e instalou o Starlink. Vai saber, né, cara? Tá? Um abração pro Nogueira aí. E você pode comprar, assim, com o Nogueira, tu comprar o sistema Starlink. A gente vende aqui o kit, não o plano, né? Que aí tem o plano depois, vai ver os planos lá no site Starlink. Tu compra o kit primeiro com a gente. Aí depois tu vai no site da Starlink e cadastra lá seu equipamento. E aí vai ter o plano local e o que se desloca, né? Aí tem os planos aí, o valor já de cabeça aqui, eu já não sei. Eu sei que da, de casa, tá 160 reais, 180 reais. Uma coisa assim, eu não sei falar o valor certinho, mas é uma coisa assim, tá? E aqui embaixo tem, você pode comprar pela rádio, tá? Com descontão bacana aí. Uma coisa interessante, pessoal, ó, no Starlink tá aparecendo preços por mil, oitocentos reais, antena Starlink. Cuidado, no site da Starlink tá 2 mil reais o aparelho sem as taxas de importação. Então, por menos de 2 mil reais, tu não aceita, tá? É roubado. Claro, que Starlink aqui que eu vou vender vai ser acima de 2 mil reais, mas é um preço que o pessoal tá comprando, porque um link do MercadoLip me falaram que é vero, ou seja, que o cara tem uma loja mesmo e ele vende a antena Starlink. Tranquilo? Então, um vídeo de falsificação aí. E aqui nós temos o nosso site, ó, a Fire Soul Store, ela tem a nossa loja. Então, você vai clicar nessa área aqui do motoqueiro fantasma, clica aqui e vai abrir essa loja aqui, cara. Vamos lá. Vai abrir esse plano pra você. Então, vai abrir a Fire Soul Store propriamente dita. Aqui, ó, vamos lá rapidinho. Essa aqui é a nossa loja virtual na internet, a Fire Soul Store, e tem uma série de produtos, ó. Tem capacete, alforge, luva, bota, tudo que eu tava falando pra vocês. Aqui tá a jaqueta que eu tô falando pra vocês que tá na promoção, tá? Canecas medievais aí, quem curte caneca medieval, aqui tem uma Viking, mas tem várias canecas de caveira. O sistema Starlink, as câmeras, os microfones pra capacete, os drones que eu vou falar daqui a pouco. Chegou muito drone aí na promoção, tem um barco drone. Depois eu mostro pra vocês aí, tá? Ó, pra encher compressor, pra encher colchão, GPS pra moto impermeável, barraca, colchão, fugareiro, faca, nossa, bússola. Tem aqui os bordados também, que você pode comprar antes de viajar, já sair de casa com o bordado do local da série que for lá. Pneu, pneu pra Harley, pneu pra Índia, pneu pra todo tipo de moto, pra Thrive, todas as marcas aí, a Yamaha, Honda, Suzuki, né? Aqui os protetores de encarenagem, então você tem que dar uma procurada. Rastreador pra moto, tá? Então uma série de produtos, ó, farol de milha pra colocar na moto, capa. Então você dá uma pesquisada, acesse aí www.farissouzimirragem.com, clica no nosso motoqueiro fantasma de chapéu ali, meio leme, meio motoqueiro fantasma, né? E aí você vai ter essas informações pra vocês, tá bom, galera? Então acesse aí www.parissouzimirragem.com, tá passando aqui embaixo. Dá um abração pra todo mundo, tá nos assistindo, obrigado, tá nos assistindo nos horários também, nas outras redes sociais. Então acesse, não peca as promoções que você não comprou aí, no Dia dos Namorados, um presente pro seu amigo, pra sua parceira, né? Então um microfone, ou um microfone pra capacidade pra ficar conversando, ou ali uma jaqueta pro seu namorado aí, ó, tá aí a dica, ou uma câmera pra colocar no seu capacete pra filmar, registrar momentos legais do casal aí. Então acesse www.parissouzimirragem.com, tem três produtos, cada um deles com menos de R$ 200,00, dá parcelar em até 10 vezes, tá, galera? E com frete grátis, tá? A maioria deles com frete grátis aí, certo? Eu mando um abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo em outros horários, tá? Então eu convido todos vocês, curta, comenta e compartilha, tá? Essa aqui é a rádio, não é minha, é a nossa, né? A Fari Souza Ibi Rádio é a rádio dos motociclistas, é da galera aí. Então eu tô trazendo produtos aí pra galera consumir, por um preço bem baixinho, bem camarada, você que tá começando no mundo dos motociclistas, você que já é veterano, tá? Você compartilha as dicas que estão aqui no nosso vídeo, tá linkado junto com esse vídeo aí. Três promoções legais dessa semana. Eu volto então mais tarde com mais informações aí do final de semana com a presa do tempo, eventos, tá? E dicas aí das estradas pra galera, certo? Forte abraço a todos, aqui foi o Gringo da Fari Souza Ibi Rádio, a rádio dos motociclistas, acesse o link aí embaixo e curta, comenta e compartilha. Um forte abraço, fui, valeu! Tchau! 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 Tchau!